Música Ei, capoeira, tu quer me matar Ei, capoeira, joga lá que eu jogo o cara Ei, capoeira, tu quer me matar Ei, capoeira, tu quer me matar Ei, capoeira, joga lá que eu jogo o cara Ei, capoeira, tu quer me matar Ei, capoeira, joga lá que eu jogo o cara Eu não venho só 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 Eu não venho só